No final da tarde desta terça-feira, um motorista capotou o carro em uma estrada de terra próximo ao córrego do Barracão, na zona rural de Ubaporanga. Segundo informações apuradas pela nossa equipe, o motorista da Saveiro, José Vitor Teodoro, de 65 anos, estava com seu filho, Leandro Anchieta Rodrigues, de 36 anos, quando perdeu o controle do carro e capotou. Os dois foram socorridos pelos bombeiros e encaminhados ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. Por volta das 5h25 da tarde, fomos acionados para um capotamento, de forma que nos locamos até o local. Chegando ao local, nos reparamos com um veículo branco, possivelmente uma Saveiro branca, capotada, com duas vítimas, sendo que uma delas apresentava ferimento corte contuso no supercílio esquerdo, escoriação no pé direito, e suspeita de fratura na sua clavícula direito, e a outra vítima não possuía nenhum ferimento aparente. O local era de um pouco difícil acesso, entretanto nós fizemos a imobilização com o KED, mas a vítima pediu para ser transportada, para subir para os próprios meios, não precisando de fazer a imobilização na prancha. A vítima estava um pouquinho confusa, então não sabia relatar corretamente o que aconteceu. Segundo ele, estava vindo do sentido da BR até o Barracão, sendo que perdeu o controle do veículo, vindo a capotar ali naquele local.